A Stability AI, empresa referência no mercado de IA, está ampliando seu repertório de modelos de IA generativa, adicionando literalmente uma nova dimensão com o lançamento do Stable Video 4D 4D. Enquanto existem diversas ferramentas de IA generativa para a criação de vídeo, como Sora, Runway, HyperClean, Dream Machine, falamos sempre delas aqui, o Stable Video 4D oferece algo um pouco diferente. Esse modelo se baseia no já existente Stable Video Diffusion da Stability, que converte imagens em vídeos. O novo modelo vai muito além, aceitando entradas em vídeo e gerando múltiplos vídeos com novas perspectivas a partir de oito ângulos diferentes. É isso mesmo que você ouviu. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Você será notificado e vamos lá! Bom, o Varun Jampani, líder da equipe de pesquisa 3D na Stability AI, explicou recentemente a Venture Beat que o Stable Video 4D, 4D, será extremamente útil na produção de filmes, jogos, jogos, AR, VR e outros casos de uso, onde é necessário visualizar objetos 3D em movimento a partir de diferentes ângulos de câmera. Obviamente, essa não é a primeira investida da Stability AI, além do plano do espaço 2D. Em março de 2024, a empresa anunciou o Stable Video 3D, que permite aos usuários gerar vídeos curtos em 3D a partir de uma imagem on-prompt, exatamente como os outros geradores de vídeo que viraram o hype esse ano, assim como eu previ no final de 2023. O Stable Video 4D dá um passo absurdo adiante, gente. E se esse negócio funcionar, vai revolucionar demais a indústria do entretenimento e da publicidade. E vai funcionar, questão de tempo. Embora o conceito de 3D seja muito entendido como um tipo de imagem ou vídeo com profundidade, o 4D pode não ser tão universalmente compreendido. A 4ª dimensão, 5ª dimensão. Rampani esclareceu que as 4 dimensões incluem largura, altura, profundidade e tempo. Isso significa que o Stable Video 4D é capaz de visualizar um objeto em 3D em movimento de vários ângulos de câmera, bem como em diferentes movimentos, em outros movimentos. Os aspectos-chave que possibilitaram o Stable Video 4D foram a combinação da força dos modelos Stable Video Diffusion e Stable Video 3D. Então eles combinaram esses dois modelos. E o ajuste fino com um conjunto de dados dinâmico e cuidadosamente selecionado dos objetos 3D. Rampani destacou também que o Stable Video 4D é uma ferramenta pioneira, onde uma única rede realiza tanto a síntese de novas visualizações quanto a geração de vídeo. Trabalhos existentes usam redes separadas para a geração de vídeo e síntese de novas visualizações para essa tarefa. Então os caras já começaram inovando nesse negócio. Ele também explicou que o Stable Video 4D é diferente dos modelos Stable Video Diffusion e do Stable Video 3D em termos de como os mecanismos de atenção para fazer essa coisa acontecer funcionam. E ele diz assim, Projetamos cuidadosamente mecanismos de atenção na rede de difusão que permitem a geração de cada quadro do vídeo atendendo aos seus vizinhos em diferentes visualizações de câmera ou momentos, resultando em melhor coerência 3D e suavidade temporal nos vídeos gerados. Essas são as palavras do Rampani. Com ferramentas de IA generativa para a geração de imagens 2D, o conceito de In-Fill e Out-Fill para preencher lacunas já está bem estabelecido. No entanto, essa não é a abordagem do Stable Video 4D. O Rampani, novamente, explicou que a abordagem é diferente do In-Fill barra Out-Fill generativo, onde as redes normalmente completam a informação parcialmente fornecida. Ou seja, o resultado já é parcialmente preenchido pela transferência de informações da imagem de entrada, da imagem que você imputa ali. O Stable Video 4D, ele sintetiza completamente os oito novos vídeos a partir do zero, usando um vídeo de entrada original como orientação. Segundo ele, não existe transferência explícita de informações de pixel de entrada para a saída. Toda essa transferência de informações é feita implicitamente pela rede. Parece que a tecnologia é um avanço mesmo. Vamos ver se o negócio funciona. Bom, atualmente o Stable Video 4D está só disponível para avaliação de pesquisa no Hugging Face. A Stability AI ainda não anunciou quais opções comerciais estarão disponíveis aí no futuro, para um público mais amplo. O Stable Video 4D também já pode processar vídeos de objetos únicos de vários segundos com um fundo simples. Com isso, pode ser feito o que? Generalizar para vídeos mais longos e também para cenas mais complexas. É o que todos do mercado de e-generativas de vídeo estão buscando hoje. Bom, gente, o Stable Video 4D realmente representa um avanço substancial na tecnologia de e-generativa, potencializando ainda mais a criação de conteúdo em diversas indústrias. Isso aí vai mudar tudo. Já está mudando e vocês que me acompanham aqui já estão vendo. Na produção cinematográfica, por exemplo, a capacidade de gerar múltiplas perspectivas de uma cena pode revolucionar a maneira como os cineastas abordam a captura e a edição de vídeo e todo o processo de edição em um projeto. Nos jogos, a tecnologia pode permitir uma experiência ainda mais imersiva, oferecendo aos jogadores uma visualização dinâmica de ambientes 3D em movimento. É um negócio muito louco. No campo da realidade aumentada, AR, na realidade virtual, VR, a possibilidade de visualizar objetos em movimento de diferentes ângulos e momentos pode melhorar a interação do usuário e a experiência imersiva ainda mais. A capacidade de sintetizar vídeos a partir de entradas de vídeos já existentes, sem a necessidade de transferência explícita de informações de pixel, chama a atenção para essa inovação técnica por trás do Stable Video 4D, que parece ser bem absurdo o negócio. Bom, com o lançamento do Stable Video 4D, a gente pode dizer que a Stability AI deixa claro o seu compromisso com a inovação contínua no campo da área generativa, principalmente relacionada à imagem e vídeo. O Stable Video Fission é um dos modelos mais usados por todos os devs e os caras que fuçam mais. E ao adicionar essa quarta dimensão, a geração de vídeo, a empresa não só aumenta as possibilidades criativas, mas também estabelece novos padrões para a indústria. A combinação de mecanismos de atenção cuidadosamente projetados e a síntese completa de novas visualizações coloca o Stable Video 4D na vanguarda e no pioneirismo da tecnologia de IA para vídeo. E esse avanço abre portas para aplicações inovadoras em diversos mercados, desde o entretenimento até a educação e além. À medida que a Stability AI continua a refinar e expandir as suas capacidades, o impacto potencial do Stable Video 4D promete transformar ainda mais as maneiras como produzimos conteúdo, seja ele profissional ou amador. E como já diria Philip K. Dick, a realidade é aquilo que, quando você para de acreditar, não desaparece. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho